Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o show ao vivo que teve ontem à noite Todo mundo sabe que ontem às 10 horas da noite no horário de Brasília Teve a estreia oficial do Modo Festa Royale, um show ao vivo lá no palco principal com 3 DJs O Dylan Francis, Steve Aoki e também o Deadmouse Então deixe nos comentários se você gostou do show de ontem ou não Ele durou aproximadamente uma hora, tá ligado? Foi um show bem longo, mas eu gostei bastante, eu já comentei aqui com vocês Que esses shows ao vivo no Modo Festa Royale tem a proposta de dar uma diversificada maior no Fortnite Colocar shows ao vivo aí durante a quarentena e tudo mais Eu acho uma proposta muito bacana por parte da Epic Games E se você perdeu o show de ontem, não se preocupe que eu já postei um vídeo mais cedo no canal Com o show quase completo Eu digo quase porque eu tive que cortar algumas partes Já que tinha uma galera trolando durante o show, tá ligado? Usando a vara de pesca, usando o pula-pula Me atropelando com o carrinho, tá ligado? Tava me atrapalhando bastante, eu tava bem irritado até por conta disso Mas, né, no geral eu gostei bastante do show ao vivo de ontem Então comenta se você também gostou ou não E também qual DJ você mais curtiu Eu particularmente gostei mais do TV Aoki Mas eu quero saber as opiniões de vocês também, né? E olhem só, um assunto bem importante É sobre a mochila gratuita As Asas Neon Ela foi liberada ontem à noite A partir das 7 horas da noite E ela vai ser liberada até segunda-feira de manhã, tá? Então se você não entrou no jogo ainda Não se preocupe Você tem até segunda-feira, dia 11 de maio Às 11 horas da manhã Para logar no jogo Assim você já consegue essa mochila totalmente de graça na conta E eu gostei muito dessa recompensa gratuita Sendo bem sincero com vocês Achei uma mochila muito, muito linda mesmo E bom, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre a nona temporada Se você não tá ligado Hoje, dia 9 de maio Completa exatamente um ano Que a nona temporada foi lançada no jogo Há um ano atrás A nona temporada foi lançada, né? Do primeiro capítulo Que foi uma temporada, de certa forma Bem polêmica até Já que o pessoal não gostou muito aí do passe de batalha Eu também não gostei, né? Na verdade Acho que foi o pior passe até hoje lançado no jogo Já que, né? Que teve o tema do futuro e tudo mais, né? O pessoal, pelo jeito, não gosta tanto disso E a skin da última categoria O Vingança Também a galera não gostou muito, tá ligado? Decepcionou bastante a comunidade E tipo assim Apesar do passe não ter sido muito bom A nona temporada Teve um dos melhores eventos ao vivo até hoje no jogo Pelo menos na minha opinião Que foi a batalha, né? Do robô versus o monstro Eu achei um evento simplesmente sensacional E também a skin secreta daquela temporada Foi uma das melhores, na minha opinião também A skin da singularidade Eu achei muito linda mesmo, tá ligado? Mesmo assim, né? Parabéns, nona temporada Hoje completa exatamente o ano do lançamento Então comenta se você gostou dessa temporada Ou se você sente saudades dela aí no game ou não E agora voltando a falar sobre o modo Festa Royale Uma coisa que o pessoal tá comentando bastante É que poderia ter uma recompensa gratuita Pra cada show ao vivo Que ia acontecer nesse modo do game Porque, tipo assim As Asas Neon, né? Como eu falei Não é uma recompensa gratuita Pra quem assistiu, né? O show que teve ontem Na verdade, todo mundo que logar no jogo Até segunda-feira Já consegue essa mochila gratuita Não é uma recompensa Aí pra quem assiste os shows, tá ligado? Então tem um pessoal achando que a Epic Games Deveria colocar nos futuros shows Algumas recompensas gratuitas Como, por exemplo Essa sugestão postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Dan Que ele fez um envelopamento Do modo Festa Royale Que poderia ser uma futura recompensa grátis Aí de um show ao vivo E olhem só, manos Que envelopamento lindo demais Tá escrito ali, né? Party Royale Festa Royale No nome do modo E as cores do modo Ele colocou, né? O degradê de amarelo Com rosa, vermelho Ficou muito lindo Na arma de verdade Eu gostei bastante E pelos comentários A galera também gostou bastante Da ideia De recompensar a galera Que assiste os shows ao vivo, né? Digamos que dando valor Mais aos artistas Que fazem show dentro do Fortnite Com alguma recompensa gratuita E esse envelopamento Eu achei muito lindo mesmo Mas é claro Apenas uma sugestão Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha que será bacana Nos futuros shows ao vivo A Epic Games colocar Algumas recompensas gratuitas Pra quem assistir Ou se você acha, né? Que deveria continuar da mesma forma Digamos que não tem recompensa gratuita Assiste quem quiser, tá ligado? Enfim, eu quero saber As opiniões de vocês Aí nos comentários E manos, olhem só Uma parada muito importante também É sobre um possível vazamento Do mapa da próxima temporada No vídeo de ontem Eu avisei para vocês Que com certeza Durante as próximas semanas Muitas coisas vão ser compartilhadas Na comunidade De supostos vazamentos Da próxima temporada Mas a grande maioria Vai ser tudo fake, né? Só que tipo assim Desde ontem Muitas pessoas mesmo Estão me bombardeando Com essa imagem aqui De um suposto vazamento De uma parte do mapa Aí da temporada 3 E dá pra ver, mano Que nessa imagem Tem duas mudanças Muito interessantes Uma delas É na fazenda frenética Dá pra ver que o local Tá muito mais alaranjado Tá ligado? Indicando uma queima Na vegetação do local E realmente Isso faz sentido Porque eu já comentei Com vocês no canal Uma teoria Que fazenda frenética Vai pegar fogo, né? No final dessa temporada Ou no começo Da próxima temporada E a outra Grande mudança Desse vazamento É em fontes salgadas Dá pra ver que na verdade O local se chama Fontes alagadas E tem bastante água Na cidade O que também Faz muito sentido Já que todo mundo Sabe que aquele informante Anônimo falou pra gente Que vários locais Do mapa da próxima temporada Vão estar alagados, né? Vão estar submersos E tudo mais Então por conta disso Muitas pessoas mesmo Estão acreditando Nesse vazamento aqui No caso Essa imagem É bastante compartilhada Aí na comunidade do jogo E realmente Eu concordo com vocês Essa imagem Parece muito verdadeira Se o cara editou Uma imagem fake no caso Ele editou muito bem Porque parece muito Real isso aqui Até o nome da cidade Fontes alagadas Combina bastante Com fontes salgadas Faz muito sentido Pra mim Só que uma coisa Que me deixou muito Muito na dúvida mesmo É a questão do nome Dos locais Dá pra ver que Todos os nomes Estão em português E mano Todo mundo sabe Que quando acontece Um vazamento real Do jogo Um vazamento importante Geralmente acontece Não aqui no Brasil Ou em Portugal Acontece em inglês Lá na gringa E tudo mais Então eu acho Muito difícil mesmo Que teve um vazamento Aqui no Brasil Ou em Portugal Como dá pra ver O mapa todo Está escrito em português Mas de qualquer forma Muitas pessoas Me mandaram Essa imagem aqui E eu achei interessante Mostrar aqui no canal Para vocês Enfim Eu quero saber O que vocês acham Desse suposto vazamento Se vocês acham Que ele é verdadeiro Ou não E eu até acreditaria Que ele fosse verdadeiro Se não fosse Esse detalhe Do nome em português Mas eu acredito Que na verdade É tudo fake E mesmo assim Eu quero saber Todas as opiniões De vocês A verdade mesmo A gente não sabe Se é fake ou não Enfim Comenta embaixo A sua opinião E galera No vídeo de ontem Eu mostrei para vocês Que foi colocado Lá no lobby Do passe de batalha Alguns cabos vermelhos Que indicam a ativação Aí do dispositivo Do apocalipse Que tudo indica Tem a ver com o evento Final dessa temporada Tipo assim O dispositivo Não está 100% Ativado ainda Mas o processo De ativação Já começou ontem E o Leaker Hypex Acabou vazando Para a gente Como que vai ficar O lobby Do passe de batalha E também A sala do Midas Já com toda a ativação Do dispositivo do apocalipse Como dá para ver Aí no vídeo de fundo Vão ter muito mais Cabos vermelhos Aí no lobby do passe A sala do Midas Vai ficar cheio De cabo vermelho Digamos que tudo Colorido Tudo ativado Ali na máquina Do apocalipse Então fiquem ligados Porque nas próximas semanas O lobby vai mudar Cada vez mais Indicando a ativação Completa Do dispositivo do apocalipse Assim Chegando mais perto Do evento Final dessa temporada Que é o evento Do apocalipse Que eu já comentei Aqui no canal Só que a gente não sabe Realmente vai ter O evento ao vivo Final dessa temporada Tudo indica que sim Mas por enquanto Não é nada confirmado Se tiver alguma outra Atualização e novidade A respeito do evento Final dessa temporada Com certeza Um evento muito importante Em relação a história do jogo Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Ok? E você sabe Manos que na quinta-feira Agora né Teve somente Uma pequena atualização No jogo de manutenção Mas foi uma atualização Muito boa Para quem joga No Nintendo Switch Olhem só o que eles Colocaram no Twitter Com o patch de manutenção O aumento de casos De travamentos do jogo No Nintendo Switch Foi resolvido Então na atualização Que teve na quinta-feira Se você joga Nessa plataforma agora Você não vai mais Sofretando com travamentos Ok? E por fim O último assunto Que eu separei aqui É sobre a loja de itens Hoje é sábado Ou seja Hoje tem grande possibilidade De novos itens Serem lançados na loja Então eu estou mostrando Na tela para vocês Todos os itens Que já foram encontrados Dentro dos arquivos Mas até hoje Não foram lançados no game Quem sabe hoje a noite Alguns deles vão aparecer na loja Então fique ligado Na loja de hoje a noite Alguns itens Vão ser lançados por lá Ok? E se você quiser comprar Qualquer novo item na loja Me apoiando Eu ia ficar muito feliz Se você quisesse colocar O meu nick BKS Vagabres Na opção apoia o criador da loja Mas só se você quiser Ok? Então é isso manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você acredita No vazamento Que eu mostrei no vídeo Ou não Aí de uma parte do mapa Da próxima temporada Fontes salgadas Se transformando em fontes alagadas Fazendo a frenética Muito mais alaranjada Indicando Aí bastante queimada No local e tudo mais Enfim Não temos como saber Se o vazamento é fake ou não A verdade mesmo A gente só vai descobrir No lançamento da próxima temporada Mas enfim Achei um vazamento Bem interessante Compartilhar na comunidade Aí nessas últimas horas Por isso Eu quero saber as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades e tudo mais E para todo mundo Comentar o que acha Da ideia De colocar recompensas Gratuitas Para futuros shows Ao vivo Que vão acontecer No modo Festa Royale Se é uma ideia bacana Para ser lançada No jogo aí Ou não Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau